Olá, prof! Sejam bem-vindos ao meu canal Alfabetização Divertida. Eu sou a professora Magda, que criei esse canal aqui para compartilhar com vocês ideias e atividades lúdicas para os professores. E eu trabalho aqui no Rio de Janeiro com a educação infantil. Então, no vídeo de hoje, eu venho mostrar para vocês um jogo super lúdico, super legal, aonde você poderá trabalhar dezenas, números naturais, você poderá trabalhar cores também junto com os números naturais e com as dezenas, que é muito importante. Você pode adaptar este jogo para a sua turma também, conforme o nível dela. Então, se você já gostou, eu peço que você assista o vídeo todo até o final. Anote essa dica que é super importante para você fazer na sua sala. E agora, vamos para o vídeo. Na placa de papelão, cole os círculos maiores. Na parte superior, debaixo de cada círculo, coloque os números do 10 até o 90. No meio, coloque os círculos menores e os números do 1 até o 9, debaixo de cada círculo. Na parte inferior, cole um quadrado e ao lado um retângulo branco, coberto por fita durex transparente. O jogo estará pronto para a turma usar. Como será o jogo? O jogo é muito simples. No quadrado branco, você colocará os círculos maiores, que representam as dezenas. Em cima desse círculo, você colocará um círculo menor. Conforme a cor dos círculos, as crianças terão que representar o número correto, escrevendo no retângulo. E agora, vamos para o vídeo.